E conforme eu vou conflitando sobre aquilo, pode chegar um dia que está tão frio que eu vejo como viável. Tem um documentário, acho que tem no YouTube, de sobreviventes de tentativas de suicídio da ponte Golden Gate. Ok. E aí, cara, os caras têm um grupo de sobreviventes de suicídio que justamente falam sobre isso. Ele fala, cara, no momento exato que você se projeta no ar e instantaneamente se arrepende. E aí eles fizeram um grupo justamente para dizer para as pessoas, cara, não vale a pena. Porque quando você se projetar no ar, você vê que fudeu. Tem o sistema mais primitivo, tem o disjuntor lá. Fala assim, mano, o que você está fazendo? E aí, essas pessoas que tiveram a capacidade de sobreviver acabam ajudando outras. Tanto que parece que tem até telefones, ou tem uma estação de telefone, eu acho. Não sei. Tem. Nunca foi, mas acredito. É, primeiro que eu sei, tem. Uma estação de telefone para você poder ligar para alguém e tal. Então, assim, esse processo de suicídio, tem muita gente que fala, ah, mas se o suicídio, né? Tipo, suicidas, que é um público que eu atendo bastante. É um público que eu tenho, assim, entre tudo, assim, é suicídio ou pânico, que são processos que são mais complicados. Então, assim, pô, como que... Se a mente do cara, né? É setada para a sobrevivência. Ou seja, o cego se construiu para a economia de energia para sobreviver mais. O sistema primitivo, ele é focado em sobrevivência extrema. Ou seja, é sistema binário. Ataque ou fuga, né? Mas focando sempre em sobreviver. Como que uma pessoa consegue se matar, né? Tipo, é uma... É uma pergunta interessante. É um conflito. É um conflito. É um conflito bem interessante. Então, na verdade, a pessoa não quer se matar, ela quer parar de sofrer, né? Então, essa é a resposta, né? Ela nunca quis se matar, ela só quer parar, ela quer cessar o sofrimento. Ou seja, e aí ela vê na morte uma capacidade possível. E como que ela faz isso? Um processo psicológico chamado dessensibilização. Ou seja, eu vou falando sobre morte e... Eu vou dar um exemplo de dessensibilização. Se vocês verem uma imagem, eu colocando a panela com água e liguei o fogo embaixo dela, né? Dá um tempinho, vocês vão ver a fumacinha saindo. Logo, a panela está... Fervendo. Fervendo. Quente. Aí vocês viram eu desligar o fogão. Se eu botar a mão... Vai estar quente. Está bem quente ainda, né? Então, se eu deixar uns 10 minutos e botar a mão... Vai estar menos quente. Mas está quente ainda, né? Aham. Daqui meia hora... Vai estar quase... Dá para segurar. Já dá para segurar, né? E daqui duas horas está de boa, né? Então, é assim que a gente vai fazendo, né? No contexto de qualquer coisa que a gente absorve. Ou seja, eu falo sobre morte... Eita, não, não. Morrer não, né? Vou morrer... Não, não. Também não é bem por aí, né? Minha vida é melhor do que isso. É. Que porra, né, cara? Porque vida... Assim... Às vezes dá vontade, né? Às vezes dá vontade. E conforme eu vou conflitando sobre aquilo, pode chegar um dia que está tão frio que eu vejo como viável. Entende? Então, assim... E aí, às vezes, é o... Mas isso não quer dizer que eu não possa conversar sobre e tirar o... Sei lá, falar sobre a morte não quer dizer que eu desensibilize ou tire esse impacto dela. Não, não, não. Eu estou falando... Claro, eu estou falando aqui no contexto da pessoa projetar para ela a possibilidade dela... Ah, isso. Entendi. É porque a gente teve um exemplo, inclusive, a Vivian, que teve aqui, ela é médica e ela teve o caso da mãe dela que foi diagnosticado com ela e vê que a esclerose lateral amniótica, não lembro o nome exato. Agora, aquela do Stephen Hawking. Ah, tá. Mas ela conta, ela tem um livro que ela escreveu que ela fala sobre essa questão de falar sobre a morte, do como é normal e como as pessoas têm esse receio. Mas eu entendia, no momento que tu falou, a diferença entre... Sim, sim. Não quer dizer porque é ruim eu falar sobre morte, mas o ruim é eu normalizar a sensação de eu pensar isso para mim, né? Até porque se eu analisar... Até porque se eu analisar a palavra morte, né? Do suicídio, tá se falando mesmo. Isso, se eu falar a palavra morte, né? E a conexão que eu tenho no meu cérebro sobre isso e eu morrer, né? É isso aí. Entendi, a grande diferença. São lacunas bem diferentes para o cérebro, né? Então, assim, então, no geral, o cérebro sempre vai tender, né? A querer sobreviver, né? Então, porque assim, há 40 mil anos, como eu falei, eu sempre dou esse exemplo para cliente, não esse, né? Mas no contexto, né? Cara, eu sempre penso o seguinte, o que você está sofrendo agora? Se a gente voltasse lá para a selva há 40 mil anos, como que eu resolveria? Porque esse é o jeito mais simples de pensar, né? Porque... É mais primitivo, né? É que é um primitivo, mas não é, né? Porque a gente... Era isso. Sim, aplica-se a mesma lógica. É a mesma lógica. Ou seja, o que eu precisava há 40 mil anos para sobreviver? O que que tu precisava há 40 mil anos para sobreviver? Alimento. Água. Ok, mas basicamente então tu precisava, então, comer, né? Vamos botar comida como comida e bebida, né? Comer, dormir, e... Não morrer. Respirar. E procriar, né? Ou seja, basicamente isso, né? Era o que se fazia. Aí onde eu brinco, falo que o homem moderno não mudou muito, né? Se der comidinha e bebida e procriação, isso é isso. Mas eu não preciso de mais nada. O homem não quer mais nada além do que isso. Então, assim, então no processo a gente pode ver e a gente fica muito confortável tendo essas três coisas. É, na verdade. Porque primitivamente é o que a gente precisa. A gente não precisa de carro, a gente não precisa de empresa, a gente não precisa de nada. A gente criou esse sistema diferente para poder ter mais confortos, mas eu preciso do conforto? Né? Porque se eu decupar qualquer coisa que você tem, eu vou chegar numa coisa, quer ver? Por que você tem o iPhone? Porque eu acredito que ele é melhor. Tá, beleza. E é melhor do que o quê? Do que os outros aparelhos. Do que os outros aparelhos. E por que que tu quer um celular melhor do que os outros aparelhos? Eu quero... Eu acho que tem dois conceitos, né? Tem um de que eu gosto da tecnologia e acho que ela me bota numa situação diferente porque eu gosto... E por que que tu gosta da tecnologia? Porque ela facilita a minha vida. Ok, facilita a minha vida. E por que tu quer facilitar a tua vida? Porque eu quero, sei lá, ter facilidade, agilidade, quero conseguir coisas melhores, quero produzir mais. Ok, tu quer ter agilidade. E por que tu quer ter agilidade? Para produzir melhor e para ter uma vida melhor. Para poder, falar, ganhar mais. E por que tu quer ter uma vida melhor? Porque eu criei... Eu... Então o que acontece? Normalmente, sei lá, para eu ter conforto. E por que tu quer conforto? Ah, para ter felicidade, para ter minha família. Ou seja, no final dos contos, se eu for decupando, vai ter sempre uma única emoção. Aí eu falo, tá, então se tu quiser ser feliz, por exemplo, é só tu ser feliz e não ter nada disso? É, né? Então, a verdade é que é... Então, se a gente decupar qualquer coisa, vai dar numa emoção. Sendo ela positiva ou sendo uma emoção negativa, não importa, né? Então, no final dos contos, a vida é baseada em emoções e sentimentos. Ou seja, eu quero isso para me sentir isso. Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri